Fala galera, tudo de boa? Eu tô aqui com a Mônica. A gente tá onde? Tá na Renner. Na Renner do Rio Sul, gente. E a gente vai gravar um vídeo juntos hoje. A Mônica também tem um canal aqui no YouTube. Me sigam aí, Mônica Yamashita com Y e CH. Eita! Ela é meio oriental, ela tá com esse óculos aqui porque deu ruim na lente, né não? Deu ruim, gente. Meu olho tá bugado ultimamente, muita alergia, o negócio não tá fácil. Então, e hoje eu tô aqui com a Mônica porque é o seguinte, a gente vai montar três looks de verão. E aí eu vou montar três looks masculinos e ela feminino. Que aí, né, tem aquele lance. Às vezes você vai sair com sua namorada, com sua amiga e às vezes a garota tá toda arrumada e você vai o quê? Todo largado. Isso aí, gente. Não dá. Pelo amor de Deus. Chega de boy largado nessa vida. Chega. Gente, é sério. Eu escuto muito essa reclamação das mulheres. Geralmente quando elas me veem, elas falam assim, cara, graças a Deus, por que eu vou sair com meu namorado, com boy, sei lá o quê? Homens, se inscrevam no canal do meu amigo, entendeu? Pra sair desse lado. E aí a gente pensou em três situações. A gente pensou praia, né, porque não rola você ir pra praia todo largado. Verão, calor, não é desculpa pra você andar esculachada. Não, chega de camisa de abadá de barra. É, abadá você vai usar pra ir pra micareta, né. Pra ir pra praia você vai usar outra roupa. Então, a gente pensou em looks pra ir pra praia. Então a gente vai montar um look pra ir pra praia. Outro look, tipo pra ir pra quiosque, na beira da praia, verão. Bem good vibe. E o segundo é pra você pegar, não sair da praia, mas sabe, você ir no cinema. E aí, estilo bem carioca, bem Rio de Janeiro. Cinema e pós praia. É, isso aí. Então vamos lá. Os três looks, fica ligado aí. Galera, tô voltando aqui pra falar o seguinte. Olha o seu lá, Mônica. Vai cobrando. Vai cobrando. Deve ser a própria Renner me cobrando. Então, gente, eu tô voltando aqui pra falar o seguinte. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de todas as peças que eu usar. E que a Mônica usar também. Eu sei que tem umas mulheres que assistem aqui pra dar dica pro marido e tal. Mas hoje a dica vai valer pra você também. Então os links vão estar aqui na descrição do vídeo de todas as peças que a gente for usar. Se joga, gente. Vamos lá, galera. Esse aqui é o primeiro look, que é o look pra ir pra praia. Dá uma olhada no geralzão. E aí, é o seguinte. Eu coloquei essa camisa aqui de botão. Ela é de linho. E aí, gente, pode ser tanto camisa de linho quanto camisa de viscose, sabe? Aquela mais solta, que ela também é bem arejada pra ir à praia. E aí, pra bermuda, eu coloquei... Na verdade é um short, né? Eu coloquei esse aqui. Ele é de tecido sintético. E é o seguinte. Se você for entrar na água com esse short aqui, eu aconselho que seja um short um pouco mais curto, sabe? Que pegue na metade da coxa pra cima. Esse aqui é muito compridão. Mas, enfim, né? Se você curtir, você pode ir com ele. Só que o mais curto vai ficar mais legal. Esse aqui é interessante pra você ir e tá com a sunga por baixo, entendeu? Que aí você tira. E aí, entra na água. E aí, você vai botar um short de novo quando você for embora. Enfim. E aí, pro pé, eu coloquei esse slider aqui branco. Lembrando que tudo isso daqui é tudo aqui da Reni, tá? E esse aqui foi o look completo pra ir à praia. E aí, agora, Mônica, chega aí. Tcharam! Conta aí pra galera. Como é que foi o seu look? Gente, é o seguinte. Escolhi esse biquíni. A parte de baixo e de cima são iguais, tá? Ele tem esse tecidinho drapeadinho, elástico. Que a gente usou muito nos anos 90 e eu usei muito isso nos anos 90 e voltou com tudo agora. Coloquei também uma pareó, que é como se fosse uma canga. Um tecido bem grandão que você faz as amarrações que você quiser. Você amarra o jeito que quiser. Eu não sou boa com amarrações, por isso que ficou meio cagado. Mas eu achei que ficou bem legal. E peguei essa bolsa, que é uma bolsa de palha, e com uma alça de bambu. Eu achei bem estilosa, bem legal. E pode entrar na água com essa parte aqui de cima? Total, é biquíni. Biquíni mesmo. E a parte de baixo é assim também. É igual. Só não vou mostrar porque, né, gente? Não tô com ideia. Mas deu pra galera entender. Então, ó, gente. Esse aqui foi o look. Olha, dá uma olhada como é que ficou. A gente nem combinou as cores, né? Não combinou. Mas acabou que ficou bem parecido. Ó, e fica a dica que a coleção de praia da Renner tá incrível, gente. Dá vontade de comprar tudo, real. Mônica tá desesperada no provador do lado aqui. Mas bora lá. Esse foi o look pra ir à praia. E agora a gente vai mostrar o look pra ir pra um barzinho. É. Agora é aquele look pra você ir pro quiosque ou até mesmo, sei lá, num churrasco aí no verão. Eu coloquei essa camisa que é de botão também. Ela é de linho. Tem essa estampa. Olha que maneira essa estampa aqui, tá vendo? Com umas folhagens. Ela é bem arejada. Porque, né, linho, ele é bem arejado. E aí eu coloquei essa bermuda aqui, que ela também é de linho, tá vendo? Só que essa bermuda, galera, olha só. Ela vai lá embaixo do joelho, tá vendo? E aí, olha como que o visual não fica tão legal. Tá vendo? Por isso eu dobrei igual ao lado de cá. Só que agora eu desdobrei com uma mão do sol, não vou conseguir dobrar. Mas aí você foca no lado de cá. E aí coloquei esse mocassinho aqui. Dá uma olhada que maneiro. Ele é de... Ele é tipo de linho também. Parece ser de linho na hora que olha assim, né? Mas não é. Eu botei a mão aqui agora. Ele é tipo uma camurça. E olha como é que ficou legal aqui. Até a palheta, tá vendo? Quase derrubei o extintor, Jesus. Segura o extintor aí. E olha só como é que ficou bem maneiro. Tá vendo? Calma aí, que eu vou só dobrar aqui. E aí eu vou chamar a Mônica. Agora chega aí, Mônica. Conta aí. Tchana, eu já começo dizendo que estou de óculos. Porque é aquele probleminha que eu estou no meu olho. Mas não recomendo ir à praia de óculos. Não é legal. Então, gente. O meu segundo look é o look também do quiosque. E eu coloquei um bode que na verdade é um maiô de ir à praia. E é incrível esse maiô. Ele tem aro aqui de sustentação no peito e tal. Ele é bem lindo mesmo. Estou bem apaixonada, inclusive. E coloquei essa calça. Que é uma saída de praia porque ela é toda aberta. Ó, toda abertona. É bem pra você sair da praia mesmo. Ah, está bem arejada, né? Super fresquinho. É um look pra você sair da praia e ir pro seu quiosque. E tomar a sua água de coco. Aí coloquei essa sandália com amarração na perna. Que também está bem usando. E a mesma bolsa. Ah, ficou maneiro. E é aquela mesma história, né? Tipo, de repente um churrasco também aí no verão. Então... Total. Fica bem legal. E aí, ó, gente, de novo. Não precisa esculachar, tá vendo? Não. Então agora a gente vai pro... Qual é o próximo mesmo que eu já esqueci? Look cinema de verão. Ah, agora é cinema. Cinema de verão, hein? Bora lá. Galera, se liga no próximo look. O último que eu montei. Esse daqui, ele é pro cinema. Cara, dos três. Esse aqui foi o que eu mais gostei. Dá uma olhada. Olha só como é que ficou. Bem irado. Então, vamos lá. Peça por peça. Por baixo eu coloquei uma regata. Tá vendo? Branca. Por quê? Como é sobreposição no verão, pra não ficar muito quente. Então, eu preferi colocar uma regata. E aí, por cima, eu coloquei essa camisa aqui. Tá vendo? Ela é um floral. É um dark floral, porque o fundo dela é um fundo escuro. E aí, olha só como é que ficou bem legal aqui. O contraste do branco com a camisa. Ficou bem legal, né? E aqui, na parte da bermuda, eu coloquei essa bermuda aqui. Ela é uma bermuda de algodão, tá vendo? É um pouco grossa, mas assim, não chega a esquentar muito, mesmo estando no verão. Mas ela é um pouco grossa. E ela, galera, ela vem aqui embaixo. E aí, eu fiz essa dobra, né? Vocês sabem, eu sempre faço essa dobra. E coloquei esse tênis branco. Olha que maneiro esse tênis branco aqui, tá vendo? Eu já mostrei esse tênis branco aqui no canal. Ele tem essa pegada, tipo o da Tommy. Tá vendo as cores ali da Tommy Halfman? Olha só como é que ficou maneiro. E agora, nós vamos ver o look da Mônica. Bora lá, então, Mônica. Olha, eu já tô no cabo aqui, galera, porque a bateria já foi. Mas diz aí, qual foi o seu look? Bom, o lookinho de ir pro cineminha num dia de calor. Aquele calorão que a gente sabe que faz nessa cidade desse Rio de Janeiro. Então, meu terceiro top também é um biquíni, gente. Essa coleção moda praia tá tão incrível que eu tive que pegar outro top pra usar como top, né? Outro biquíni pra usar como top, na verdade. Peguei também esse shortinho, que é esse modelo mom jeans, assim, mom... Tipo calça mom jeans, só que é short. E a sandália é a mesma, tá? A bolsa tá em falta, no caso, porque eu só peguei uma para o provador. E chega, né, daquela. Então, eu amei que esse top tem esse detalhe aqui de pedra. E isso tá muito em alta agora, que são... Como é que fala? Isso aqui é naturais. Eu não tô sabendo. Como é que é, gente? Jesus! Enfim, itens, assim, naturais. Boa! Tipo, é assim, imita uma pedra, né? Plástico, imita uma pedra. Coisas, assim, de talha. Esse tipo de coisas naturais. Eu amei que tem essa pedra e... Amei, gente. Esse topzinho. Bem a minha cara, bem verão. Porque quando tá calor, gente, eu quero sair sem nada, quase. Então, esse lookinho aqui, muito fresquinho. De repente, pra quem é de outros estados, pode estar achando estranho, mas, galera, no Rio de Janeiro... No Rio de Janeiro, isso aqui, pra cinema, tá bom. Porque o calor é de matar. É surreal. Então, esses foram os três looks de verão aqui. Os looks masculinos e os looks femininos. Cara, eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo que a gente gravou lá pro canal da Mônica. Que são montando looks com a roupa do boy. Isso aí. E aí, a mesma roupa que eu coloco, ela coloca também. O vídeo ficou muito bom, né? Tipo, par de jarros total, gente. Ficou muito legal. E o pior foi a gente andando aqui pela loja igual par de jarros, né? Mas é isso, galera. Vai lá, assiste o vídeo lá, se inscreve no canal da Mônica. E a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau! Tchau!